Música Desta quarta-feira, dia 15 de setembro, foram realizadas a 47ª e a 48ª Sessões Extraordinárias. Na pauta, apenas um item, um projeto da Prefeitura que institui uma taxa de serviço na coleta, manejo e destinação final adequada dos resíduos sólidos do município, mais conhecida como taxa do lixo. Esse item gerou bastante debate aqui em plenário e foi aprovado por 26 votos favoráveis e 8 votos contrários. O pagamento da taxa do lixo varia conforme categoria e está vinculado ao consumo de água. Em residências, o valor varia de R$ 15 a R$ 150. Há ainda isenção para beneficiários do Bolsa Família e também residências sociais. O projeto agora segue para a sanção do prefeito. TV Câmara Guarulhos, o Canal da Cidadania. TV Câmara Guarulhos, o Canal da Cidade.